Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Onde estamos? Bem-vindo ao nosso canal Os Ticos e os Mosquitos Estamos em Amazônia Estamos aqui No meio da selva amazônica À noite Pois a aventura está lá fora Ou melhor Está aqui enquanto você está em casa assistindo Nós estamos aqui na selva Onde tudo acontece E durante o dia Alguns animais vão sair para comer E agora estão dormindo E agora na noite outros animais Vêm sair Exatamente, os animais que durante o dia se alimentaram Agora estão dormindo e os de hábito noturno Estão nesse exato momento A caça Como espadas É, como as aranhas E aí Mosquito Você sabe quantas aranhas Ou melhor Quantos aracnídeos existem no mundo? E aí Mosquito Você sabe quantas aranhas Ou melhor quantos aracnídeos existem no mundo? E somente as aranhas Somente as aranhas São mais de 45 mil espécies E no Brasil E no Brasil 3.790 espécies É um monte E só aqui em Rondônia Em Rondônia, que é um dos estados da região norte Com aproximadamente 100 espécies já catalogadas É um monte E nós temos algumas que são caranguejeiras Que se alimentam de insetos Mas podem comer até invertebrados Como aves e pequenos roedores Eu ouvi que há alguns espécies Que são realmente perigosos Você pode nos contar o que são os espécies perigosos? Tá No mundo Dessas Mais de 45 mil espécies já catalogadas Apenas umas 20 São consideradas de importância médica para os seres humanos E entre elas Nós vamos ter a aranha viúva negra Muito famosa Nós vamos ter a aranha marrom Que é muito comum no Brasil Muito famosa E aqui na Amazônia Principalmente em árvores Como pés de banana Nós vamos ter a aranha armadeira Humm Armadeira é famosa Exatamente Você mexe nela Ela se levanta Exatamente E é amarelo aqui Sim Exatamente Amarelo Sim E são aranhas que podem picar o ser humano E nos levar a morte Oh my Se o hospital não for procurado o mais rápido possível Humm Isso é perigoso A gente tem que ter cuidado É isso aí Então muito cuidado com as aranhas Elas não vão picar a gente Para se alimentar Elas vão picar os seres humanos Para se defender E elas podem entrar dentro do sapato Então tem que tomar cuidado Sempre quando for calçar o sapato Elas podem entrar dentro Olha dentro do sapato Você pode mexer Exatamente Não colocar a mão em qualquer buraco Em qualquer local Porque elas podem instalar E podem causar um acidente É isso aí Sim A única coisa que precisa É cuidar É cuidar Vamos lá Vamos nessa Tchau Tchau Tôrax E o abdômen Que é o bumbum As aranhas que nós chamamos É muito grande Você falou tórax E o abdômen Elas vão ter quatro pares de patas De cada lado Esse é o nome Araquiri Araquiri E lá no finalzinho do abdômen Vai ter as fiandeiras Por onde ela tece o fio da teia Que vai ter a função Para as aranhas de caça E para as caranguejeiras de casa Geralmente elas usam a teia Com a casinha delas Isso é muito legal Obrigada Obrigada Que tem quatro né Não é uma maneira diferente Eu odeio insectos. É, nós estamos na selva amazônica gravando para o nosso canal, o carrapato e a mosquito. O que é bom, mas não tão bom. Eu gosto da natureza, mas eu não gosto dos insectos, os mosquitos, os beetles, especialmente. Eu não gosto de beetles, eu estou muito medo de beetles. E... grasshoppers. Eu amo grasshoppers. Eu acho lindas as baratas. O que tipo de pessoa você é? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.